Tá ganjá, tá ganjá, tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tata-ta-ta-ta-taluá, tatata-ta-ta-taluá Vai voar que sou do bunxerubom De Chaput da marrom, cego no meu tempo Se for desce don, deu me beuna, tranquila tá bom Atividade e a quirúrgica tá bom A cada passo que é tarde eu só não fico parado Minhas bruta chegado, se eu for embolar Deu uma suda, minha vinda, eu vou conquistar Se quiser chegar pra tomar brincar, se for reclamar Pode ficar pula, bom, trabalha essa puta Não dá pra falar, mas nessa manifestar, blá, blá, blá Para onde quer que vá, o respeito é a cheva em qualquer lugar Tira a sua do seu papinho para o brinquear Com a vida fortalece, também faz pensar no lugar Um horizonte pode, a do que tem de mente Eu sei onde a cunha já dorme Com a obra se esconde Meu pôr de favela está vindo por onde Moscone me viu, com essa pulsona Toma por meu nome, que não é Johnny Não me confunda, porrada, o seu clone Fim de som, gosta que tome, consome Gosta, pois tudo é cansada, consome Dá meu reto, meu Deus, isso é meu nome Louco, esse é meu nome É de longe, me pôr, de onde o amor é fome É meu nome, que é um dano e gigante Que te levante, nunca desante Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá, 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 tá no ar Tá, tá, tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá ganjá, tá ganjá, que tá no ar Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Entre as frases que gostas Em que se joga só o que eu te importo Se o chão está nossa, passa quem não gosta Traíço sempre vem pelas costas Menina na tua alma que mostra personalidade Forçada se toca O que não pede, somente é o que vai pra dizer Que é melhor que hoje, mas quer saber Se hoje tem amor, não trai, não cai, não vai, não gosta Mas eu vou, nombrado, levado Cada um passo, assumo o que faço Por dia passo ao passo, nem que o renegado Vencer dando um pouco, se eu sou o alto Eu não me caio, só palavra, valem, mas encontrado Nunca romperemos o nosso contato Deixamos claro que nesse estado Nos encontramos e A vitória veio aqui pra te ver Você pode então vencer, não gosta Então vamos viver, fica a querer Quero ouvir, quero ouvir 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 Bis ... E tá no ar De pode dar Anão, tô de dolete Eu vou pegar, eu vou matar o caboete Pode, pode dar Anão, tô de dolete Eu vou pegar, eu vou matar o cacuete Que cacueto 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 Aí Da gão Da gão já tá no ar Da gão já tá no ar